E aí, João, beleza? Verão chegando, a mulherada querendo ficar com o corpão sarado, né? Nada melhor que eu. Eu tenho a solução. É seu nome? Olha o que a Valdiria vai aprontar. Vamos rir nesse domingo. 40 reais, tá bom? Se tiver trocadinha, porque esse horário eu fico sem troca. Ah, eu tenho, às vezes eu tenho. Você não vai se arrepender, não. Você vai trazer suas amigas, que a gente vai fazer isso rapidinho. Vou te dar uns brindes aí também pra você. Pode tirar a toalha pra mim, dá uma olhadinha? Deixa eu ver. Vou dar uma voltinha pra mim ver? Eu quero comer aqui. O chocolate. O chocolate, o ravaí. Ah, isso aí é fácil de tirar. Como acessou, eu tiro tudo. Pode deitar que eu vou começar a ativar seus poros. Te preocupa, não. O que? Farinha. Esse daqui é pra ativar. Farinha. Mas é porque esse meu método é pra ativar, sabe? A circulação nos poros usados, tá? Vamos dar uma quebrada nos nozes aqui e nos brioches, peraí. Você tá passando palmos? Eu não sou bom você passar isso em mim. Não, não quero. Eu pedi os profissionais com você. Eu vou embora. Mas para aí um pouquinho. Eu quero meu dinheiro de volta. Tem outro... Eu não paguei essa fortuna. Eu não paguei todas as farinhas. Mas tem outro método. Eu posso quebrar nós. Não, deixa eu falar uma coisa. Volta aqui, Camila. Ô, Camila, volta aqui. Fique em pézinho pra mim ver o seu corpo primeiro, pra ver onde tem que modelar. Dá uma voltinha. Ai, vá morrer, vá morrer. Vira aqui pra mim. Deixa eu ver aqui assim. Eu vou fazer um pacote, mas vai sair pelo mesmo preço, tá? Vou começar a ativar os poros, tá? Você não se preocupa não, que é de prática fazer isso, tá? Mas é normal isso aqui? É normal. Porque isso daí, quando a gente coloca o sistema pra funcionar, né? Tem que ser assim. Por que isso? Eu vou te mostrar as razões. Você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Quando eu começar a modelar... Vai ser faz parte? Não, faz parte... Não, mas o que é isso? Ó, deixa eu falar. A gente tem uma massa podre aqui. Massa podre a gente tem que tirar. Podre é sua, calma. Para aí lá. Não, vai. Tira essas briochas aqui. Briochas aqui, cara. Tá, tá, cara. Eu quero ir embora. Eu quero dar dinheiro. Você é muito estressada. Eu quero meu dinheiro. Dinheiro não dá não, menina. Você está me deixando nervosa agora. Quer ver? Chama quem você quiser, que agora pode sair mesmo. Oi, João, tudo bem? João, eu tô aqui na praça hoje, olha, fazendo uma pesquisa, ó. Tomara que caia. Nozinha você. Olha o que essa doida vai fazer. Essa pegadinha tá sensacional. Boa tarde, casal. Tudo bem? Vamos pesquisa rapidinho? É bem rápido, prometo. São três perguntas só. Três perguntas? Isso, qual o nome de vocês? O meu nome é Éder. Éder? Jéssica. E Jéssica. Qual que é a sua idade? Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte. E vinte, tá. Vocês são moradores desse bairro mesmo? Sim, então. É? Então a pesquisa é exatamente para o pessoal que mora aqui no bairro, não é para a melhoria do bairro, porque a gente está anotando aqui tudo certinho. Oi, você sabe? Oi, peraí, moça. Oi. Desculpa, atrapalhar. Estou procurando a brinda para eles não tem aqui, Kennedy. É para cá ou é para lá? Cara, você me pegou. Eu não sei. Vocês não sabem? Vocês não são daqui também? Não, mora aqui. Obrigado. Valeu. Olha, vocês... Que c******! Melada desse jeito? Que boquinha azul já tem como... Para quem? Quer te almoçar para quem, gata? Você não viu. Para quem você quer te almoçar, não estou entendendo. Você que está ficando doida, porque eu já estava assim. Está olhando por quê? Vamos embora mesmo. Vamos embora. Essa é a mulher aí, vai. Boa tarde, casal. Tudo bem? Uma pesquisa rapidinho? Amor, você está... Bem rápido. São só três perguntas. Qual o seu nome? Diego. Diego e... Daniel. Daniel. Daniel, vou anotar aqui para ele. Que foi idade? 23. 23. E você é 18? 28. Quanto tempo faz que vocês moram aqui no bar? 3 anos. É, eu sei não. Desculpa incomodar. Pode me dar uma informação rapidinho, só perguntar. Pode me dar uma informação? Vocês falaram que a Avenida Presidente Kennedy é para cá ou ela fica para lá? Porque o resto... Ai, ai, ai. Então o cara falou que era para lá e aqui... Ah, é aqui já sai direto. Valeu, obrigado. Quem? Você está louca? O que foi, mochura? O que você está no meio da rua? Ué, meu... Você quer chamar a atenção do meu marido? Eu já estava sim, querida. Você está ficando louca? Eu já estava... Você que não percebeu. Você está com a cabeça no fundo da lua, é? Vai, sua... Sai daí, seu lindo. Olha... E mais uma vítima? Mais uma vítima. Vamos pesquisar rapidinho? São só três perguntinhas. Pode ser? Qual que é o seu nome? Vai demorar muito? Vamos. Não. São só três perguntas. Lucas. Seu? Aline. Aline. Qual que é a sua idade? 24 anos. 24. Você? Eu tenho 23. 23. Tá. Vocês moram aqui no bairro mesmo? Com licença. É. Pode me dar uma informaçãozinha? Desculpa atrapalhar. Não sei se vocês estão na pesquisa. Então. É... Vocês falaram que moram aqui, né? Que louca. Que... Que... Que foi, querida? Enxerga, garota. Ué, eu já estava assim, moça. Não, tá louca. Eu estava de roupa. Que de roupa? Você está tirando, né? Você que... Minha filha, você que está louca. Eu? Eu estou calando, minha filha. Você está me pergando de coisa? Você é louca, louca? Gente. Ei, João. Tudo bem? Você sabe quem briga de marido e mulher é? Não se mete a colher, João. Depois de um dia que eu avisei, viu? Ah, moleca. Manda aí. Não, falar o quê? Vem mais uma aí pra mim aí. Eu já não quero mais. Por que você tem prova? Não tem prova. Você tem prova, você viu? Vamos rir, vamos rir. Não posso nem pôr a mão no celular que você fica cheio de... Não, você fica o tempo todo no celular, sei lá, pitando. E o seu que eu chego perto, você muda de tela. Você não vem, não. Vou continuar. Você vai, não. Você vai, não. Não, não. Ele é doido, não. Não, não. Não, não, não. Você está louca. Você está louca. Pera aí. Desculpa. Desculpa. Eu estou discutindo com ela. Vocês vêm. Pelo amor de Deus. Vendo pra mim, você vem. Até quando você vai ficar nessa? Eu não aguento isso mais. Não posso fazer nada. Eu vou continuar. Por que você tem relacionamento desse jeito? Você é folgada. Você vai. Quem é folgada? Você é louca? Você é louca? Você é louca? Você é louca? Que isso, c******a? É, ciúmes de mim. A culpa é desse piloto. O que é isso? Olha o que você fez aqui agora. Tá, querido. Desculpa. O que é isso, meu? Pra você querer, mano. É, vai lá. Pra você querer o quê, cara? Eu estou discutindo com ela. Ela está com ciúme de mim. Você não tem nem que se meter. Você é boi mesmo. Boi. Boi é você aí. Boi molhado. Não é boi molhado, não. Boi molhado. E você que é folgada. Mas eu te amo ainda. Assim mesmo. Vai. E aí, João. Tudo bom? Grande Valkyria. Eu sempre vinha, quer dizer, sempre venho com meu marido aqui. Tu é doida, meu. Tu é doida. Não entendeu? Olha o que a Valkyria vai fazer. Vamos rir. Tá vendo? Eu estou aqui de novo onde você mais gostava de ficar. Olha o seu cantinho aqui. Lembra, meu amor? Você está fazendo tanta falta pra mim. Eu sei que você gostava daqui. Então é aqui que você vai ficar pra vida toda, meu amor. Você vai ficar aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, tá? Fica aqui, o seu banco. Você tá louca? Oi? Tá ficando louca, meu amor. Eu tô fazendo o ritual do meu marido. Eu fiz. É, porque ele ficava aqui. Ele morreu. É a cinza deles, ó. É a cinza deles. A cinza deles? Dá licença. Meu querido. Tá vendo o que ele faz com vocês, Jacinto? Tá vendo? Vai, meu amor. Vai com Deus. Vai com Deus. Deixa eu fazer meu ritual, amor. Esse ritual vai ser difícil pra mim, mas você vai ficar aqui. Vai com Deus, meu amor. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Ela é louca, amor. Oi, vai comigo. Vai com Deus. É meu marido. Ele morreu. Ele tá aqui dentro. Mas ele gostava daqui, meu amor. Não fica triste, não. Fica aqui, meu amor. Fica aqui. Deixa eu fazer, meu amor. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus, meu amor. Mas eu vou esquecer você, meu querido. Você quer ficar aqui na praça? É na praça que você vai ficar. Vai com Deus, meu amor. Eu tô fazendo meu ritual. Meu marido morreu. Vai se ele vai usar pra ficar levado com o raio. Que foi? É cinza dele. Joga esse de conto pinto. Que isso? Volta aqui, meu querido. Não fique longe de mim, não. Oi, João. Tudo bem? E aí, João? Oi, Pris. Monaline e Pris. Pra variar, né? Vamos dar um rolezinho ali. Me segura, hein, Priscila? Me segura. Sabem que você vai cair. Não vou fazer uma parada. Você prometeu que iria me ajudar. Fica parada aí, criatura. Peraí. Olá, casal. Tudo bem? Posso pedir pra vocês uma informação? Sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Aqui não é o lugar certo. Eles dizem que tem uma pista de patinação por aqui. Me ajuda. Fica aí conversando. Fica aí. Não, não, não. Agora vai. Segura esse jeito. Ei, peraí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Me deixou pelada. O que tem vergonha que é essa? Mas estão numa prata, puta. Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Não tem vergonha na cara, não. Não tem vergonha na cara, não. Não tem vergonha na cara, não. O que é isso? Eu só queria andar de patinação. Olha isso. Estamos vergonhando na sua cara. O que é que eu tenho? Você quer vir aqui apoiar em mim? Devagar, meu. Você sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Eu trouxe minha amiga aqui, toda desengonçada. Vou ensinar ela a andar. Eu acho que é a segunda direita. Cuidado, amiga. Ela vai cair. Você vai ter que tirar o patins da amiga. Agora vai. É pra onde? É pra ela. É pra segunda direita. É pra ela cair. É pra ela cair. É pra ela cair. Cuidado. Amiga. Nossa. Você tá morrendo, seu safado. Vocês não tem respeito, não. Mas que culpa que eu tenho? É porque é família. Nossa, mas eu só fui segurar uma menina. Que culpa que eu tenho, minha filha? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Dá pra você me explicar? Dá pra você me explicar? Não vou explicar nenhuma. Explica pra mim. Calma. Você me prometeu. Mas calma, eu vou te ensinar. Pera aí. Oi, casal. Tudo bom? Vamos falar com vocês rapidinho? Eu trouxe essa doida pra andar de patins e ela não sabe andar, né? Eu vim trazer ela pra ensinar ela. Falaram que tinha uma clínica. Me segura aqui, Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila, Priscila. Meu Deus. Moça, eu preciso saber... Não, como é que você vai pedir bomba só vestido desse jeito? Eu fui sem querer. Ela tirou. Que isso? Que isso? Não tem querer, você não tá vendo? Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Fala, meu querido. João, é o seguinte, tô cansado, né? Vou dar uma paradinha aqui no que eu tô fazendo pra comer um salgado de boa, tranquilo, sabe? Panazinha, ketchupzinho. Ah, tá sensacional essa pegadinha. Muito bom. Boa tarde. Moça, tudo bem? Boa tarde. Tem esfirra? Tem sim. Virou de frango pra mim? Tá fresquinha? Tá. Tô, mano, você é louco? O que você fez aqui comigo? Desculpa, desculpa. Nossa, perdão, perdão. Ô, que perdão, meu. Estupido. Ô, você é louco, velho? Você pegou o meu cabelo agora? Tá entupido, cara. Falta o seu, falta o seu, falta o seu. Foi sem querer, tá entrando lá. Vai pagar o outro salgado. Tá me tirando, meu? Vai pagar o outro salgado. Eu vou comer o seu. Você vai pagar o meu também, entendeu? Eu vou pagar o seu. Não te conheço, tá me tirando, meu. Eu tenho cara de barbado, filho de barbado. Caramba, merda. Cala a coxinha esperta. Cala a coxinha esperta. Cala a coxinha esperta? Cala pra mim? Cala. Sou fã dessa coxinha aqui. É melhor que tem de São Paulo, você vê? Comigo só funciona na... Macionese, sou fã. Tá bem curtinho, tá assim. Moço do suco. Desculpa, moço. Nossa senhora. Não, pode deixar comigo. Desculpa mesmo, moça. Desculpa, moça. Desculpa, moça. Tá na p***, tá na p***, tá na p***. Não, você tava fazendo de propósito, né? Tá fazendo de propósito. Ô moça, eu tô vendo que tá entupido. Aperta você. Se apertar não vai sair. Ah, saiu. Agora funcionou. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Ai, moça. Não gosta que é estúpido, moça. Sai daqui que eu vou dar na sua cara. Tá bom, mano. É nóis. Como é que tá? É pó de pá que é nóis. E aí, João Kleber. Beleza, meu irmão? João, eu sempre venho almoçar aqui que a comida é ótima. Fala aqui, o que, o que. Tô com uma fome. Tô esperando minha comida aí. Olha o que esse maluco vai apontar. Vai dar confusão. Espetacular. Vamos rir no João Kleber Show. Como é que é? Você tá maluco? Você tá maluco? Tá pegando sua mistura aí, ó. E o maluco, meu filho? O que é isso? Rapaz, tá querendo pegar sua comida aí, rapaz. Meu amigo, você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos vir, vamos vir. Pois não, pois não. Tem um casal aqui pegando sua comida. Quem é onde, meu filho? Sai daqui, vocês. Saiam. 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 Aonde, meu? Vai chamar seu papo. Deixa eu cair o talher aí, ó. Vamos lá. Não, já pegou de volta. Favou, né? Favou, né? Respeitar o senhor aí, né, cara? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Por quê, moço? O que tá acontecendo? Respeita o senhor. Você tá roubando a comida do cego, rapaz. O que que tá acontecendo aqui, gente? Pera só. Calma, calma. O que que tá acontecendo? Eu sei que vergonha, safado. Você não tem dinheiro pra comer? Fala que a gente paga. Eu sei que vergonha. O que é isso? O que que tá acontecendo ali, gente? Calma, o rapaz aqui tá comendo a sua comida, hein? Eu tô comendo a sua comida? É, rapaz. Você pegou a comida dele. Tá louco, rapaz? Pera aí. Léo, Léo. Léo, Léo. Oi, João. Tudo bem? João, abriu uma empresa e hoje estou admitindo. Quer vir? Vem. Oi, moça. Tudo bem? Por favor. Pode entrar. Tudo bom? Gabriela. Seu nome? Seu Mara. Oi, Seu Mara. Eu tô passando na avenida, vindo pra uma consulta e eu tenho uma plaquinha que vocês estão admitindo, né? Sim. Pra você ver a vaga. Então, a gente cobra uma taxa de 10 reais de inscrição, tá? Tudo bem pra você? Você já quer adiantar a sua inscrição? Amanhã você passa e traz o seu currículo. Ai, deixa eu ver aqui se eu tenho trocado. Esse domingo você vai vir muito. Tudo bem, troco. Obrigada. Então, como tá escrito lá embaixo o que estamos admitindo, eu vou admitir uma coisa pra você. Você acredita que eu peguei todo o dinheiro do meu marido e fui viajar com as minhas amigas? E ele tá louco atrás desse dinheiro, tá falando que foi empregada, não sabe quem foi. E eu peguei todo o dinheiro dele. Mas eu não posso perder sua vida pessoal. Você quer que eu admita mais alguma coisa? Só que daí você tem que me pagar de novo, tá? Mais 10 reais. Eu te admito mais algumas coisas. Só pra você que eu tô admitindo isso, tá? Você, por favor, não conta pra ninguém. Você tem uma cara de fofoqueira, mulher. Querida, eu não tô aqui à toa. Eu tô procurando emprego. Eu não vou devolver o seu dinheiro. Eu te admiti já. Ai, ai, ai. Bem bolada, bem bolada. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Você é muito besta, viu? Devolve isso aqui. Devolve isso aqui. Anda, devolve. Eu passei aqui, eu vi uma placa que você estava admitindo, então eu tô com alguns currículos aqui pra entregar, então aproveita pra entrar e saber. Sim, lógico. Você tá lá? Pode. Samuel, a gente tá cobrando uma taxa de 10 reais da inscrição, tá? 10 reais? Isso. Tô sem trocado aqui. Obrigada. Então, Samuel, eu vou admitir pra você uma coisa que eu fiz ontem e eu tô, tipo, com a consciência muito pesada. Eu sou casada e saí ontem com o melhor amigo do meu marido. Você tá fazendo eu perder meu tempo, eu li aqui, parei, achando que era uma coisa séria, você tá tirando o sapo na minha cara, pra contar da sua vida. Ué? Ah, eu tô admitindo pra você, não tô? Então você não vai fazer nada. Não adianta nada disso aqui. É só pra isso. Ah, então, tranquilo. Então devolve meu dinheiro, vai. Ah, o seu dinheiro eu não posso devolver, não. Ah, vai devolver sim. Não posso devolver seu dinheiro, imagina, não vou. Você não vai devolver? Não vou devolver. Tá. Oi, João, tudo bem? Oi, Priscila, fala, minha querida. João, hoje em que a gente passeia com o meu cachorrinho. Tudo bem, Priscila? Mas olha só como ele tá agitado. Vamos, bud, vamos. Vocês vão ver o que essa doida da Priscila vai aprotar. Essa pegadinha tá sensacional. Olha, vamos rir com o João Kleber Show desse domingo. Vocês. Ai, eu tô com o meu cachorro. Ai, que oferecido que ele é. Gostou de você, moço. Eu posso pedir pra você segurar ele um pouquinho? Porque ele fez cocô aqui, ó. Eu preciso pegar. Sabe como é que é, né? Quando a gente sai com o cachorrinho na rua, né? Eu tenho, assim. Segura aqui. Dá licença, gente. É rapidinho. Agora, olha agora, olha agora. Ai, credo. Ai, eu só tô pedindo. Ai. Nossa, você fica... Nossa, que absurdo. O que que foi, moça? Ué, o que que foi? Você me ajuda pra ficar mostrando o bumbum pro meu namorado? Ué, moça, mas eu fui pegar o cocô do cachorro. Você não tá vendo? Você baixou aqui de propósito. E daí? Eu baixei pra pegar o cocô? Você não viu, não? Você é cega? Ah, dá licença. Ó, moço, obrigada, viu? Olha como ele gostou de você. Ó, o cachorro tem telefone, viu? Pera aí. Casal, tudo bom? Posso falar rapidinho? Ó, acabei... Acabou de fazer cocô aqui. Ele quase não sai pra passear, sabe? Ele é meio... Assim... Então, eu tenho que pedir pra alguém segurar ele pra mim. Rapidinho. Só pra me pegar. Você pode fazer esse favor? Fica aí, menininho. Fica aí, tá? Mamãe já vem. Ai... 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 Ai, credo. Você tá doido de vergonha a sua cara? Você é vindo da minha namorada? O que que foi, moça? Nossa, você precisa fazer isso. Você é vindo da minha namorada. O que que foi? Você não tá vendo que eu tô pegando cocô? Nossa... Isso daqui é o que, ó? Ai... Vamos ir, vamos ir. Pegando cocô do cachorro. Ai... Obrigada, moço. Obrigada. Oi, João Kleber. Tudo bem? Oi, João. Comigo é assim. Fez, eu tô pagando na mesma moeda, viu? Assiste aí. Oi, moço. Dá licença. Tudo bem? Nossa, tem que me ajudar. Achei que eu tô nervosa. Acabei de pegar meu namorado me traindo. Nossa, sério. Eu peguei ele me traindo com um homem, entendeu? Um homem. E eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou pagar na mesma moeda, sim. Ah, moço, mas... Eu vou pegar você. Ah, não, moço. Eu vou pegar... Vem cá. Não, moço. Deixa eu tirar uma selfie pra mostrar pra ele que eu tirei que eu peguei. Porque você não gostou de mim? Não, moço. Você não gosta de mim? Se é muito bonita, mas procura outra. Não, mas vamos tentar. Não, moço. Vem aqui. Vem aqui. Por que não? Não. Gente, mas que loucura. Vem aqui. Oi, moça. Tudo bem? Você me dá licença, rapidinha, que eu tô um pouquinho nervosa. Falar um pouquinho com você, por favor. Acabou de acontecer uma coisa bem diferente assim comigo, entendeu? Porque eu acabei de pegar meu namorado me traindo. Com um homem. Nossa, sério? Pô, eu me traindo. Nossa, que dó. Não, mas assim, eu olhei pra você e eu sabia que você ia me ouvir, entendeu? Eu tô assim, um pouco mais tranquila, porque você é mulher, você entende, né? Sim. Entendeu? Então você entende também que eu quero me vingar, né? É, deixa eu vingar, sim. Ah, eu vou me vingar dele. Eu vou me vingar e eu vou me vingar e não vou tirar uma foto, uma selfie e vou mandar pra ele. Com a mesma moeda pra ver. Ah, é isso mesmo. Pra ver o que ele vai sentir. Igual eu senti aqui, entendeu? Então a gente pode começar agora. Vem cá. Vem aqui. Comigo não. Por que não? Eu sou casada, eu tenho amigos. Não, eu gosto de homem. Eu sou mulher. Não, eu gosto de homem. Você já tentou? Eu também não tentei, vamos tentar. Vem cá. Sai. Não, não comigo não. Eu sei que você gostou. Ai, João. Já reparou que tem gente que se empolga mexer no celular? Hoje eu tô empolgado. Roda aí que você vai ver. Olha o que o Neto vai aprontar. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Isso. Na praça, porra. Mas é onde essa avenida aí? Irmão, avenida Marcos aqui. Marcos Rios. Aqui atrás aqui, ó. Olha, irmão. Ah, ainda bem que o cara falou aqui, né? É bem perto da... Da Malu? Da... Da Marcos Rios. Isso. É que eu tava do outro lado. Mas tô chegando aí já, mano. Fica tranqu... O que que foi? Tá passando a mão na minha perna aí, Malu? Desculpa, cara. Desculpa. Eu tô chegando aí então. Valeu. Que passada. Mas essa sexta-feira eu vou colar. Olha agora. Olha agora. Sexta-feira eu vou colar. Caramba. Os caras só falam que eu falei pro... Irmão, passou na mão em mim? Não, eu falei, pô. É. Vamos rir, vamos rir. Não, tem que marcar um futebol da hora com... Que foi, irmão? Que foi, amigão? Estou no telefone aqui, querido. Fica calma aí, meu. Não, a ligação ficou ruim aqui, velho. Isso. Aí veio coisa, passou lá no... Não, não foi isso que aconteceu, não, pô. Isso, a embreagem do carro que deu problema. Não foi, não tem nada a ver com o câmbio. Não, eu vou pagar, mas tem que fazer as coisas certinhas pra não dar problema. Não, querido, presta atenção no que eu tô falando. O retentor... É, mano, você tá louco? Você tá tirando? O que foi, amigão? Tá, por a mão em mim? Você tá pensando o que, rapaz? Não, calma aí que eu tô... Ai, 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 ai. E aí, João, tudo bem? João, é muito importante cuidar da saúde, não é mesmo? Principalmente se a saúde for dos homens, né? Dá uma olhadinha aí. Boa tarde, casal, tudo bem? Vou falar uma palavrinha com vocês rapidinho. A gente tá com uma campanha aqui na praça hoje que é pra medir a pressão dos homens. Por quê? Porque o índice de problemas de pressão dos homens está muito grande. Vocês têm algum problema de pressão? Eu não. A minha mãe é hipertensa. Sua mãe? Sim. Então eu tenho uma probabilidade grande de ter pressão ruim. Vamos lá, posso medir rapidinho? Sim. Já que você falou que sua mãe hipertensa, eu vou medir a sua, pode ser? Pode ser. Você está aqui, moça. Isso. Você vem... É, você vem só um pouquinho mais pra cá porque você tem que ficar paradinho, não pode falar, entendeu? Eu vou anotar aqui também certinho. É o braço esquerdo. Por enquanto tá boa. Tá legal. A gente agora tá subindo, hein? Tá subindo a pressão. Nossa, moça, tá subindo sua pressão, hein? É porque eu quero ver se tá controlada, a pressão dela tá subindo muito. Tá precisando de um médico? Vou tirar a roupa, então. Vamos ver se a pressão dele vai ficar boa agora. Vamos ver. Sensacional. Essa pegadinha é bem bolada. Bem bolada. Sensacional. A gente tá com uma campanha aqui pra ferir a pressão dos homens. Teve algum problema de pressão na família? Nunca. Vem cá, rapidinho. Vou colocar aqui. Pode sentar aqui, por favor. E você senta um pouquinho mais pra lá pra não atrapalhar. Esquerdo ou direito? É o esquerdo, tá? Se tá baixo ou alto. Tem que ficar paradinho, tá bom? Tá preparado? Tá calmo, tranquilo? Sim, sim. Eu também. Vamos lá. É, por enquanto tá... Tá... Tá legal. Tá olhando, Fernando. Não, deixa eu terminar de aferir a pressão. Não, deixa eu terminar de aferir a pressão. Eu vou anunciar você. Que isso, moça? Eu vou anunciar você. Você tá... Você tá pronto de um infarto? Quer comer essa sua pressão? Que isso? Tá precisando de um médico? Eu, hein? Tudo bem? Posso falar um minutinho pra vocês? Sim, tá bom. A gente tá com uma campanha aqui hoje na praça pra aferir a pressão dos homens. Pode ser? Posso medir a sua primeira, então? Pode ser. Vem cá. Você pode sentar aqui, moça, por favor? Um pouquinho mais pra lá afastada pra não atrapalhar o meu atendimento, tá? Já teve algum problema de pressão na família? Não, que eu saiba. Agora eu vou testar se a pressão dele vai subir ou se a pressão dele vai ficar normal, tá? Vamos lá, tá preparado? Preparado. Vamos lá. Por enquanto, tá normal. Nossa, moça, parece que já tá subindo, já. Tá louca? Nossa, tá subindo. Você não pode com emoção. Tá louca? Ué, que que foi, de... Ei, tá! Cara, tudo que tá parando aqui! Calma, calma. Calma, calma. A gente pode estar desse jeito. Vai ser aí. Quer empartar? Quer empartar? Quer empartar, hein? Cuidado, hein? Fala aí, João. Tudo bem? João, eu perco a venda, mas eu não perco o juízo. Olha o que essa doida vai aprontar. Você vai rir muito. Vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Casão, um minuto da sua atenção, por favor. Desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô vendendo umas roupinhas porque eu fechei uma loja que eu tinha. Nossa, eu acabei de fazer umas compras ali, mas eu acho que não vai dar assim compromisso. Mas é 3 por 10 só, vale a pena. Tá, vem dar uma olhadinha aqui, ó. Acho que dá pra dar só uma olhada, hein? Não posso garantir muito, não. Eu faço 4 por 10 pra você, não chorar, mulher. Pera só um minutinho. Deixa eu ver essa da minha roupa aí. E aí? E aí? O que tá acontecendo aqui? É assim que você vem com suas roupas? Não gostou da blusinha? Mano, é assim que você vem com suas roupas. Tá sopa, meu bem. Vai, dá se cobrindo aí, ó. É assim, você é louca, não? Acho que vai ficar bem pra você. É assim, é p***, né? Vende roupa assim, nua, na rua. É mais mulher, pelo amor de Deus. Qual que tem problema, mano? Não. Não, você é louca, mano. Para de olhar pra ela, você também. Não precisa liquidar essa daqui, me ajuda aqui, ó. Tá na promoção, aproveita aqui. Ai, meu Deus, preciso vender essas... Casal, por favor. Sabe um minutinho da atenção de vocês? Bom, você fechei uma loja que eu tinha e eu tô vendendo umas roupas. Tá num preço bom. Você quer dar uma olhadinha sem compromisso? Três por dez eu vou fazer. Só pra liquidar essas daqui que eu tenho, tá? Ó, esquece que você vai ficar aqui, ó. Você tá louca? É desse jeito que você vende as suas roupas. Você gostou da blusinha? Não, não gostei do jeito que você tá vestida, meu bem. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Você não tá tendo uma namorada aqui. Você não gostou? Comunita, né? Mas sabe o que você cai? Eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho essas roupas e você vende. Você usa, entendeu? Vamos embora, vai. Vai ficar dando um salida. Vamos embora? Ó, ajuda eu aí, meu. Ó, tem mais aqui, ó. Preciso vender minhas coisas. Ô, casal, um minuto da sua atenção, por favor. Sabe o que acontece? Eu fechei uma loja que eu tinha e eu tô liquidando umas peças. Vocês querem dar uma olhadinha? Não, moça. Mas é 3 por 10 só. Vale a pena. Tá bom, então, moça. Mas essa roupa não é roubada, moça. Isso é jeito de atender os clientes? É por isso que você não vende nada. Eu tenho aqui, ó. Que coisa feia. Você não vai vender nunca essas roupas. Calma, moça. Calma nada. Você tá gostando? O que que é? Tá bom, tá bom. Ah, dá licença, viu? Oi, João, tudo bem? Ando meio estressada, ansiosa. Mas eu tenho um remedinho bom pra isso. Vamos ver? Olha só, olha só. Oi, licença. Isso, mãe. Bom? TPM? Hum, robo aqui. Hum, hum. Hum. Tá sentindo? Hum, ah. Que isso, meu? Ai. Ai, ih. Que gemida é isso, que o que você faz? Ih, ih. Ai. Ai. Vou ali. Ah. Hum. Por que que ela falou isso? Não sei. E mais uma vítima, mais uma vítima. Foi só um minuto. Ah. Hum, delícia. Hum, hum. Ah. Eu vou desligar aqui, tá bom? Ai, que gostoso. Não, não tem nada, não. Vamos rir, vamos rir. Eu vou desligar, tchau. Hum, hum. Peraí, moço. Hum, moço, sente comigo. Hum, hum. Hum, TPM, maldita. Olá, tudo bem? Só assim. Nossa, moço, o que é isso? Hum. Vocês ouviram o que vai acontecer, ó. Ai, moço. Ai, moço, foi bom, né? Foi bom, né? Para, né? O que é isso? Ai, que delícia. Ai, não, desculpa. Ah, você não tem ideia. Não, não gosto. É TPM, assim. Por que você não gosta? Você vai ficar bem, tá? Ai, dá licença, dá licença. Que delirão. Vem aqui, você não gosta? Boa tarde. TPM me deixou nervosa, sabia? Por quê? Olha agora. Olha agora. Hum, deliciou. Nossa. Que aí? Meu Deus que é doido esse jeito, hein? Hum. Hum.